Eita que parinho! Inimigo entrando na ave! Fique de olho no céu! Acabou o treinamento! Hora de ver o que você aprendeu! Bora rapaziada! Vamos cair no laboratório Eitação de compra ali! Resurgência! Esse gás não é bom de respirar! Outra zona segura! Sobrevinda para não oferecer colegas! Eu não tenho a mão! Eu tenho a mão! Vem com você! Confirmando Hostil! Ah nem fudeu! Confirmando Hostil! Fale! Fala! e eu quero que eu quero que eu Tem que ir alisado, Eliades. Ele tá em cima. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Preciso de um ataque aéreo na minha posição agora. Recebido. Ataque de disparição. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Um dos seus aliados tá de volta. Isso aqui na escada tá aqui na escada. Ele vai dar uma égua. Pra me perder, olha. É dois, estão no segundo piso. Tá que pariu, vai se fuder, velho. Puta que pariu. Anti-inimigo ativo. Um dos seus aliados tá de volta. Comerça de manga. Uma equipe inimiga tá caçando você. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Tô perdendo o terreiro. De pressa. Colega de esquadrão removizando. Filipe! Filipe! Estou bem empolhado chegando Filipe! Filipe! Ainda tem 15 minutos. Alguém me dá brindade? Eu vou no morango! Antiganeado no céu! Atrás deles! Arrumento aliado chegando. Algo da caçada definido. Pode matar. Dango localizado. Cai está se aproximando. Realocando a zona segura. Ataque aéreo de precisão alinhada. Atenção. Inimigo aperta. A ele. Caçadoris perdendo você. Você está seguro. Vai para aquele local. Contato. Marcando o SMT. Os outros vão vir. Fica ligado. Contato com o Alfa. Estou caindo aí. Relaxa. Porra aqui. Checo aqui. Preciso de um ataque aéreo. São dois. São dois. Nem fudendo velho. Como que eu caio, morro de uma queda dessa? Vai tomar no c**. Eles estão aí ainda. Soldado inimigo por perto. Vai para aquele local. Fogo pesado aqui. Estou indo para o c**. Estou chegando no ponto de volta. O pacote de ajuda avistado. Caralho, está aparecendo o cara dele. O caixa de suprimentos localizada. Avance para pegar. Os reforços estão no caminho. Compra nova zona segura. O caixa está se aproximando. Vai para aquele local. A instação de compra foi ajustada. O cara está atrás de mim. Vante inimigo ativo. O cara ali. Ok. Recebendo inteligência da toa de comunicação. Estão vindo pelo túnel aqui. Parqueiro longa. Resurgência acabando. Todo cuidado é pouco agora. Jogando fragmentação. Algo da caçada é identificado. Vai lá. Cuidado. A instação acabou. Os preços voltaram ao normal. Vai para aquele local. Vai. Você tentou, penderro. Estão se pressando aqui a esquerda. No rastro do inimigo. Está todo mundo aqui. Ainda bem. O inimigo está em movimento. Contatos aqui. Alguém pega esse lançador. Fuzil de assalto localizado. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Vai para aquele local. Marcando SMT. Alguém surpresa não dá mais. Isso pode ser. Não é hora. Preciso que vai trilhar. 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 Dá para vir por baixo aqui. Vai para aquele local. Vamo no túnel galera. Vamo no túnel. 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 Vamos ali, vamos ver Tem dois esquadros, deixa eles meio que se matar aí O ator, a comunicação está mandando dados sobre você para os hostis Não, não, fica junto, fica junto, fica junto Ataque aéreo de precisão inimigo Mais um, mais aqui, vamos aqui Tô atirando naquilo Tem três plaquinhas Aí, eu fui eliminada, tem mais É, nós contra mais um Mais dois, mais dois Ape, 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 ape Ataque de dispensando inimigo Cuidado Ape, 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 ape Ape, ape Ape Tem um em cima de pegado nas costas. O que é que é? Tem mais um, mais um aqui em cima. Vamos! Vamos! Jogou muito. Vamos! Vamos! Ok! Vamos! Tchau, tchau.